E o Sergipe fizeram lá o Clássico Regional, não valia mais nada, esse jogo acabou em 2x2. Dinei na direção do campeonato, que é pênalti! É pênalti pro Vitória! Pênalti pro Vitória! Luan Xavier, na verdade foi o Mauri! Dinei e Andrei, Andrei e Dinei autoriza! Partiu Dinei pra bola, perna direita! Andrei! Salva o que seria o gol do Vitória! Que defesa do Andrei! Dinei e Andrei, melhor pro goleiro americano!